Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e se quiser Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só É o ritmo do Vicente, tá? Bom dia, gente, com esse hino de Manu Gavassi E Glória Brinze, parabéns, visitão E eu já posso considerar que o meu amor foi a carneta pra mim De novo, obrigada, meu amor Já começou como? Com o meu balde de café Que delícia, sem açúcar, tá, gente? Devo ter meio litro de café aqui Com a frase linda dessa, olha que frasão linda Gente, só tem dois anos que eu bebo café, desde 2018 E é sempre sem açúcar Eu acho que eu nunca tomei um café com açúcar Porque, ó, quem não toma, comece a tomar Eu sei que no começo deve ser ruim Mas é muito bom esse gostinho de café natural Thaís e Thiago, olha o que fazem aqui, bagunça Ó, vou mandar todo mundo embora dessa casa, viu? Tá ouvindo, Thaís? Acabou de pintar o cabelo de preto Olha, gente, vocês tão vendo? Fala, Thiago Não, aqui é a vida como ela é O cabelo dele já é castanho escuro Ele pintou de preto Não, o cabelo castanho escuro Eu quero pintar o cabelo de preto Isso Me cansada dessa bagunça Thaís, Thaís, dá, eu tô Ô, aqui, isso Ó, os dois à toa À toa, dois à toa Faz bagunça Thiago, deixa o equipamento dele Tudo bagunçado aqui Cansei, viu? Os dois, arrumando o cabelo Ó, como vocês já sabem, né? Minha vitamina D da Immunity Meu Immunity Fit Que já já vou fazer atividade física A vitamina C acabou Porque eu e o Thaís fazemos uns todo dia Hoje eu já vou adquirir mais, ó E bora Como vocês sabem que eu não gosto de pão duragem Consegui pra você desconto de 10% Na compra do seu Immunity Então, arrasta aqui Você vai entrar lá no site E ver as opções dos Immunity São vários Gente, há mais ou menos duas semanas Eu procurei o meu cirurgião plástico Porque eu tava sentindo muita queimação Nessa região do peito E dor Eu já tava sentindo há um tempo E eu tava enrolando pra ir Diferente Porque queimava e doía Aí eu fui nele pra ver se era alguma coisa de silicone Ele pediu pra eu fazer Ultrassom Que desde quando eu operei A radiologista que eu fui Falou Gisele Por conta do seu histórico Eu Desde os 13, 14 anos Eu tive meu primeiro nódulo Eu já tirei duas vezes Eu operei com 16 anos Depois apareceu de novo Só que dessa vez Eu senti faça uma vez ao ano pelo menos E eu não tinha feito esse ano E desde que eu operei Há três anos Eu nunca mais fiz E durante o procedimento da ultrassom Ela fez a mamografia E falou que eu precisava de fazer uma biópsia Tirar um pedacinho Sem fazer cirurgia Sem fazer cirurgia Que era um procedimento Só que nesse momento Que ela falou que eu tinha uma lesão na mama direita Eu já entrei em pânico Durante a ultrassom Ela constatou que eu tinha três nódulos aqui Que já eram na mesma característica dos passados Mas tinha um aqui desse lado direito Onde queimava e doía Que ela preferiu me levar pra mamografia Eu saí e abracei a Thaís Mas eu ia chorar E foi uma semana muito difícil pra mim Foi uma semana que eu fui pra live do Bruno Que inclusive tava ajudando o Inca Minha avó também tava com esse problema Tirou um nódulo Na última segunda-feira A gente fez o exame Pra pegar um pedaço desse nódulo Pra fazer biópsia E o resultado sairia até hoje Mas sábado À tarde Eu falei Thaís, vamos entrar no Eu quero conviver com isso dentro de mim São quatro nódulos Esse em três centímetros e meio E eu falei pra ele Eu quero tirar Isso dói E nos próximos dias aí Eu já vou fazer os exames Risco cirúrgico Usando sangue Porque eu vou tirar Esse laboratório Estava lá o exame Mandei pro meu médico Desesperada Porque é desesperador isso E graças a Deus Não era Era um nódulo Mas Não precisava de me preocupar Só que Eu E mulheres Se cuidem Façam ultrassom Façam mamografia Fiquem de olho no seu corpo Façam preventivo Porque a gente tem que se cuidar E Eu cometi um erro De não fazer ultrassom Todo ano E Nunca mais vou cometer esse erro Porque foi desesperador Esses últimos dias O medo que eu passei De ser coisa pior Mas graças a Deus Mais uma vez Deu tudo certo Uma outra notícia maravilhosa Pra iniciar a semana É que os furacões solidários Conseguiram bater Não conseguimos bater a meta De dez mil reais Pra terceira instituição A MUCA A Marcela McGowan Minha amiga Doou Uma roupa que ela usou No programa Lindíssima Inclusive Pra fazer Uma rifa E Hoje Foi sorteada E agora Vamos partir Pra quarta instituição E Muito obrigada Pra quem doou Pra quem comprou a rifa Nós somos do mundo Pra isso gente Fazer o bem E Muito obrigada A todos os envolvidos E pra quem doou Beijo Furacões solidários Hello gente Cheguei aqui Na móveis conquista Eu vou mostrar pra vocês Alguns ambientes Que eu tô super em dúvida E eu quero que vocês Me ajudem a escolher Vou dar umas opções De sofá De mesas Por favor Escolham Aquilo que eu gostar Tá Ela ligou pro lugar da E falou Duas vezes Vezes errados Queria comprar um galão de gás Três reais Se comprou duas É Não é Três Duas Eu não sei Focadíssima Na segunda Feira Aí você Talvez Se abri Eu não vou Oh Juliana O que tu quer de mim Já falei que eu passo Robinho Cai Gostou Gostou Contatinho pra mim é igual ônibus Eu dou sinal Se não parar Eu pego o próximo Maltenta 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 Hello gente Cheguei aqui Na Móveis Conquista Eu vou mostrar pra vocês Alguns ambientes Que eu tô super em dúvida E eu quero que vocês Me ajudem a escolher Vou dar umas opções De sofá De mesas Por favor Escolham Aquilo que eu gostar Tá Vamo comigo Eu quero escolher um sofá Uma cor bem neutra Pra eu usar Nos acessórios Nas cadeiras Então Essa é uma das cores O que vocês acham Desse sofá Esse aqui Bem pelucinho Deve ser Não sei o nome disso Mas achei muito shine Vai combinar Com a minha sala E olha Como lembra É Banheiro Praia Agora Seguindo na mesma linha Tem essa terceira opção Aqui Ficou bem Super confortável Tem que parecer um linho Não sei Tem que estudar mais Sobre esse negócio De ambiente Negócio de casa Mas eu amei Esse é pra ficar Super confortável Receber todas as visitas E ousar Do jeito que eu quero Nas outras partes Da decoração Gente O bom da Móveis Conquista É que Os ambientes Estão montados E eu Com uma boa libriana Que tenho dúvida Olha se quiser Pode levar a sala Compreta Olha aquele quadro Que shine E olha E olha Só faz É isso que eu quero Conforto Beleza Qualidade Eu amei Esse ambiente Esse quadro É bem bem caro Viu Agora eu vou levar Vocês pros outros Agora eu vou levar Vocês pros outros Ambientes Vem comigo Gente Essa poltrona Eu já escolhi Pro meu estúdio Só que eu quero ela No verde musgo Só que aqui Na Móveis Conquista Você consegue Escolher a cor Do seu estofado Você pode escolher O sofá E mudar a cor Assim como eu vou fazer Com essa poltrona E olha esse ambiente Que maravilhoso Tem um espelho Eu adoro Espelho Você vê o look completo Amei esse ambiente também E agora Eu vou mostrar pra vocês As mesas De jantar Gente Cheguei em outro ambiente Olha essa sala Que maravilhosa E esse sofá Eu nunca tinha visto Na minha vida Ó Só apertou aqui Olha esse conforto Não precisa de cama não Olha que maravilha Deita mais Só que agora Eu não sei como ir Você volta pro lugar Mas volta, volta Aí tem outro botão Gente Muita tecnologia Para o sofá As três partes São assim O do meio Você aperta aqui Também deita Levanta Esse aqui É muito maior que o sofá É uma cama Para achar uma casa Você pode ficar aqui Estendido o dia inteiro Vou mostrar outro ambiente Para vocês agora Agora Faz umas imagens Mas quando o sofá Tem que ser assim Deitar Porque eu só fico deitada Na minha casa No sofá Vai ficar sentando Não Ó Com a copa Para combinar Com a minha casa Toda shiny Esse aqui é maravilhoso E muito confortável E o melhor de tudo Pode colocar de outra cor Estofado Revestimento Isso que é o melhor de tudo Você pode modificar a casa Não gostou que da loja Você quer uma coisa mais shiny Uma oncinha Alguma coisa Você pode mudar Essa mesa Foi uma das minhas queridinhas Eu achei super escolado Essas poltronas Eu acho que eu estou gostando disso Poltrona As cadeiras de poltrona Isso aqui né gente Isso lembra o que? Lá no Big era assim Ó a mesa Essa mesa Para mim foi uma das minhas preferidas Será que vocês vão escolher essa? Vamos saber né Outra opção Para receber mais gente No meu AP de 5 banheiros É essa mesa aqui São 6 cadeiras E roda também Gira aqui Só que é embutida Nunca tinha visto Muito moderno Amei E vocês gostaram? Estou aqui nesse sofá Que é a minha cara gente É ali imperial Para uma princesa Gente eu amei esse balanço Será que cabe na minha Varanda gourmet? Eu amo esse beijo Eu apaixonado ela de verde Nunca era tudo verde agora Agora vê se não dá gatilho isso aqui Olha Vocês lembram de que? Só lembra de fofoca Aqui deitada Dia e a tarde toda Só falta Fica só de tocar agora Crê em Deus Tá amarrado que é amarrado E a gente terminou meu tour Pelas móveis conquista E sabe o que é melhor? Essa loja Aqui do Espírito Santo Vem para toda a população De todo o Brasil E para comprar É só entrar aqui no site No Instagram Que vai estar aqui embaixo E aproveitar Os preços são incríveis Além de ter tudo maravilhoso Beijo Até o próximo episódio Tchau Tchau